É barraquecido a 3B, a tua porteira foi embora! Ele é bicampeão e americano, é o grande campeão brasileiro, levou! É na contramão, rodou do boi, vai parar! Palma já é! Fula porra! É, Câmbara, que mudada a técnica perfeita, contramão do rodudão, sabe distribuir o peso em cima do touro, faz uma super montaria, lá para o Planeta Rodeio, 87.50! Apoio do presidente e todos os vereadores da Câmara Municipal! Simbora!